Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, Sam. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio aqui. O Natal não acabou. Não, não acabou o Natal. A gente vai jogar com ela. Tem uma skin de Natal clássica maravilhosa. E a gente vai fazer o quê? A gente vai distribuir bala de SMG pros outros. É, a gente vai dar bala. Bala de SMG pras pessoas. Aí, bala, toma, toma, toma. É isso que a gente vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que isso é uma péssima ideia. Mas é uma... Vocês não têm ideia. Pensa numa ideia que é ruim. Tá pensando nessa ideia que é ruim? Multiplica ela por mil. Essa é a ideia que eu tive aqui pra gente fazer. Que é o quê? Jogar somente de SMG. Eu não vou usar DMR. Eu não vou usar Pump. Eu não vou usar AR. Eu não vou usar nada disso. Eu vou usar o martelo, lógico. Porque não tem como não usar o martelo. Fora isso, é só SMG que a gente vai usar. De itens ofensivos, assim, né? É o meta, basicamente. Não ter AR é 70% de dificuldade a mais que a gente tem no jogo. É, é isso aí. Que AR você fica ali, ó, distribuindo de longe, dá um dano constante, pega os caras ali, é perfeito. A SMG você usa pra finalizar. Porque você já entra com uma tijolada já da sua Pump e finaliza com a SMG tranquilo. Dá pra entrar com a SMG? Dá. Mas a gente não ter AR é um crime. Então eu já vou, já tô começando a chorar aqui agora antes já. E já digo logo, eu vou focar até dizer chega aqui nessa partida. Porque meu irmão é difícil, vai, caraca. Olha, deixa o like aí, vai. É muito treta de fazer isso. Deixa, por favor. Eu quase não peço like no início do vídeo. Eu só peço no final. Please, clica no like. Custa nada. Thank you very much. E usa o código Patriota na loja também, moleque. E aí, ah, sim, eu deixei diferente. No vídeo de ontem, de Natal, a gente tava com cores diferentes de Natalina. E eu decidi mudar, que agora tá mudando mais rápido as cores aqui. Do que o nosso padrão mudando de um lado pro outro, assim, né? Bem, vocês me dizem aí o que vocês acham. Só antes que eu me esqueça, a gente tem que fazer o quê? Abrir o nosso chalé aqui. Abrir o nosso presente, quer dizer, no chalé. E por conta do Natal, eu tive que gravar um vídeo a mais antes da hora. Então a gente vai ter que abrir o presente aqui no Pátria Noel. Bom, pelo menos eu vou tentar abrir aqui no Pátria Noel. A conta Patriota tá desse jeito aqui, desse lado. Tem todos os presentes abertos. E vocês me falaram que daria pra abrir esse daqui. Ahá. Se eu abrisse todos os outros aqui. Então a gente tem ele pra abrir aqui agora. Vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Ahá. Ah, velho. Nossa. Ok. Eu não sabia, mano. Eu achei... Por isso que tem muita gente usando essa skin aqui. Eu achando que era a skin do ano passado que veio na loja, cara. Não é. Nossa. Eu não tinha me ligado nisso. Ha. Ok. Eu falei pra vocês. Eu não sabia, velho. Eu não olhei o que que vem nos presentes. Eu devo ter visto um negócio ou outro que passou na minha timeline no Twitter. Mas eu não vi o que que tinha dentro dos presentes. Nem onde eles estavam. Então isso é bom, mano. Isso é bom. É bom. Eu não sabia disso. Perfeito. Agora ela já tá... Pô, ela já tá aqui já. Na tela já, mano. Perfeito. Agora, gentlemen and ladies. Vamos lá. Ai, mano. Eu lembrei. Ai, velho. Ai, vai ser difícil. Vai doer. Traz um lenço, vai. Pelo amor de Deus, velho. Só esse MG é um jogo que a gente tem que jogar na distância o tempo inteiro, mano. Vamos lá. Vamos chorar. Vamos sofrer. Boys and girls, it is time. It is the time. Ah, eu não sei onde eu vou cair. Eu vou cair mais pelo meio aqui mesmo. Que eu preciso achar esses SMGs. É um problema. Né? Eu achar logo... De cara, a gente já sabe. Regra é clara. Eu uso o que eu tiver na mão até eu achar uma SMG. No momento que eu achar SMG, o item, a gente pode... A gente tem que usar só ele. Até lá, vou me proteger da maneira que for necessária. E pelo visto, não caiu ninguém com a gente aqui. Já tem uma SMG já de cara. Então, pronto. É isso. Agora é... Agora é que vem elas. Beleza, temos isso. SMG? Beleza. Eu vou levar isso. Pô, aí sim. Beleza. Pô, tem um caixa aqui com coisa. Pera aí. Eu não vou nem trocar esse SMG ali, mano. Pegar uma roxa, uma... Azul, verde, whatever. Não vai mudar muito. Eu preciso de um martelo. E mini. Se eu puder achar mini agora, logo. Eu vou me levar pelo menos essa aqui na mão. Pode tirar, vou mixar elas. Pode vir mini aqui. Vem, vem, mini. Ó. Perfeito. Tamo bem, tamo bem. Martelo. A gente precisa de martelo urgente. Mas é tipo uma urgência assim que vocês não estão nem ligados do tamanho da urgência, velho. Pô, lógico. Caraca, eu não consigo jogar pela janela, né? Beleza. A gente já tem um carro preparado pra gente poder dar o approach. Tô olhando tudo em volta aqui pra ver se não vem ninguém, né? Eu vi que tinha esse baú aqui, mas eu também queria um negócio ali debaixo. Opa, beleza. Maravilha. É você. Jogo você ali. Abro você aqui. Boa. Martelo. Perfeito. Nosso loot tá no esquema. Ahn... Um reset. Ótico. Vem. Pegamos. Próximo círculo já tá ali, já. Tá. Podemos rodar. Curta distância. A gente tem 200 e porrada balas ali. Pegamos mais mini. Bala... Nessa direção? Pera aí. Tá pra cá. Resolvendo ali, ó. No vilarejinho. Tá tretando com o cara que tá em cima do telhado aqui. Tá, só um. Tá, só um. Tá, só um. Sacanagem comigo que não atirou, velho A porcaria do NPC ali, mano Tá me zoando Oh boy Tá, time Back, 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 back Não faz isso comigo Pelo amor de Deus, bugou o jogo inteiro Tá, peraí Tô no B Eu sei que tem um que tão ali Tá, calma Ele pegou o que tão Jovem Que mais o que fazer, não? Que desespero, velho Ah, mano, não, velho Vou usar os três Beleza Perfeito Bora Tem um escudo dele Que eu quero pegar Ah, tinha aquela cura ali Eu não vi Aquela ali eu não tinha visto mesmo não Só quero sair daqui Então, o cara que tinha um NPC Tava dentro do Dentro do castelo Tinha um cara do lado De fora do castelo Literalmente na frente dele E tinha um outro cara No telhado, mano Que é onde a gente tretou ali, velho Caraca, mano Olha ali, ó A gente vai pegar o caminhão Se eu fosse ele, eu pegava o caminhão Dúvida Aonde foi parar a minha outra CMG? Putz guila, velho Ah, é todo mundo carregado Bora Meu Deus do céu, Epic Why? Why so much bugs? Agora que eu vou ver que minha roda tá faltando aqui Ó Deixa eu pegar esse cinquinha aqui Bora Aqui dentro eu acho Com certeza eu acho um carro Mas eu também acho companhia Mas eu não tenho muita escolha Eu tenho que trocar o carro Não dá, não dá Eu tô jogando de CMG Eu não consigo tretar de longe com os caras, mano Eu queria o poder de fazer o carro Ficar com roda, mano Cara, sempre tem alguém aqui Sempre Todas as vezes que eu vim nessa cidade Tem alguém ali parado Tá, liberou o outro poder É, né Caraca, troca Mano, eu apertei o botão do assento aqui Quinze vezes, muito rápido e nada Tá, alguém desceu do carro aqui Tô vendo Já que o cara tá Tá me zoando, velho Ele pega o meu carro e vaza Tá me zoando Faltou SMG, hein Faltou SMG Me confundi com elas Esse cara saiu Sem vida nenhuma, mano Que hype Olha ele aqui Tão bem? Ele voltou, mano Ele voltou Por incrível que pareça Ele voltou Cura, cura Bora Tô vendo Tem um cara correndo atrás dele É um NPC Quero ver Vamos lá Eu tenho que jogar contra esse cara Ah, velho Eu não paro de levar tiro, velho Tá me zoando Tá me zoando Que é um bote Cura no mato Que susto Vou dar um reset até É isso que eu tenho Cura, por favor Cura, por favor Eu não consigo falar que esse dentro vai ser Caraca, aqui olha É um bote A mina com o bote dela Tá correndo ali Puta da mãe Procurando um bote Caraca Galera, eu tomo Contra qualquer pessoa Player mais ou menos Eu levo Com essa vida Porque Tem um outro cara Vindo ali também Puxando pra cima Dos caras Ah, deixa eu passar Por aqui Pera aí Os caras não estão me vendo São três Dois Um, dois Sinceramente, acho que tem mais um Tá bugando não, relaxa Esse carro tá só o pão, mas vambaram Já vali Vem aqui, jovem Todo mundo carregado, beleza Nossa senhora, mano, que desespero jogar assim Não dá, sem AR não dá, mano Calma É péssimo eu ter que fazer isso Ok Bom, se não tiver ninguém aqui em cima Tá Eu tenho cinco players pra lidar Olha essa safe Ai, ai Eu não posso ir pra lá agora Porque os caras não sabem que ela tá ali A não ser que alguém tenha o mesmo poder que eu Alguém tá aqui dentro Certeza, tem que ter alguém Eu preciso de um mato próximo a essa safe Se tiver um mato aqui ou aqui Eu tenho que ficar Pianinho No mato Deixa eu marcar aqui Ó, tem ali, ó Aqui ele é mato É ali que eu vou A gente pega o carro desse cara Que tá melhor que o nosso A gente sai no martelo A gente volta Derrapa Pera Cara, essa cura toda aí seria bom, hein, velho Eu não vou mentir Que essa cura toda aí seria bom pra caraca, velho Vou sacrificar Eu tô com o negócio de combustível, não tô Fui revelado É péssimo É péssimo É péssimo Ele tá no carro Pra mim? Sério? Tá nisso Tá nisso Mota O cara vai quebrar o meu mato, velho Só carregar Tirou o meu mato Desce É assim? Anda no aberto Atirando nos outros Nossa O que é isso? Ninguém atira ninguém Eu sou o alvo de todo mundo Eu sei que tem um cara ali Tem um cara ali em cima Que ele tá marcando Eu já vi ele Eu só não sei Lindo, 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 lindo Lindo demais E aí E aí E aí E aí Ah Eu ia virar Meu Deus Que desespero, cara Que desespero, cara Que desespero Esses caras Vou até mandar aqui, ó Você tá maluco? O cara tava aqui em cima Atirando no outro Eles tavam tretando Um dando bala no outro Era uma bala no outro O cara correu ali pra baixo Eu pulei nele Deu uma martelada nele Ele simplesmente ignorou Que o cara tava em cima da montanha Mirado nele Ele subiu na árvore dele Ele atrás Decidiu atirar em mim Enquanto o outro cara tava atirando nele Eu não tinha visto onde ele tava Caraca, velho Eu não entendo esses caras Mano, é muito ruim jogar assim Caraca, nossos problemas seriam tipo zero Se a gente tivesse uma R Dá pra jogar sem pump Só na SMG Eu prefiro jogar com pump SMG Que eu já falei pra vocês Eu entro ó com 150 Na cara do maluco Finalizo ali na SMG Mas mano Cê tá maluco, velho Cê tá louco Esse daqui é triste Era bala fria nos caras de longe Pá, pá, pá Levei, pá, pá, pá Deixei mal Vou pra cima, finalizo Fica chegando perto Horrível Horrível Ah Esses caras que não se atiram, mano Meu Deus do céu O que que é isso, cara? O que que é isso? Gentlemen, ladies Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que que você achou aí É muito ruim fazer isso Faz? Faz aí Depois você fala pra mim como é que foi Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no vídeo E se inscreve no próximo episódio Valeu Falou